O Futebol Socarex é o principal evento de futebol do mundo, nada mais justo do que o governo de Pernambuco e Recife estar aqui presente. Sendo muito positivo, as pessoas têm muito interesse em saber quais são os preparativos de Pernambuco, saber como Recife se prepara para a Copa do Mundo. É uma grande oportunidade de conhecer pessoas e parceiros que podem ajudar nesse planejamento, nessa grande obra que é a participação de Recife e Pernambuco na Copa do Mundo. Recife e Pernambuco